O amor também dá uma maneira mais linda. Agora, agora... Já um pouco esse modelo de telejornal... Eu vou deixar uma história muito rápida. Uma vez o jornal estava no canal e me telefonou. Eu queria fazer uma reportagem, um tamanho, sobre o novo modelo do telejornalismo no Brasil. Dizem que novo modelo? Não, esse novo modelo saiu, mas não o novo modelo saiu. Se não, esse novo modelo mais descontraído, mais informal. Eu digo mais longe, o jornal está falando há seis anos e do industrial. A gente tem três apresentadores. Eu vi, a Titiana agora, era a Mariana Ferrão antes. É o jornal mais comentado e o sequíssimo comentado do ar. Depois de 30 anos de apresentação do Félio Jornal 2, começaram a tocar o horário. Antes eles não tocavam o horário. Aí alguém disse, ó, isso não dá uma mudada. Mas é que eles passaram a tocar o horário do tempo todo, reparem. Aí o senhor, mas isso não objenta uma matéria, você tem que procurar um hortelheiro matrimonial no do, que saberia que não tem que passar o casal do tempo todo, reparem. Aí o senhor, mas isso não objenta uma matéria, Aí o senhor, a corda dela, mano, olha o outro, olha o outro... O cara, a corda dela, o meu irmão, olha o outro... Mas deixa eu reparar que está bem, e você fala muito lá de frente, que não é verdade? É uma coisa que eu falo mais. Fala mais. Fala mais. A gente está aqui. Foi lançado há 20 anos. Fiz atuado em Dovinos Sul, porque resolveu agora montar para casa como lixo espacial sem o endereço certo. Diante disso, o jornal da Band resolveu dar uma boa noite de hoje, agradecendo pela audiência e bebejando. Roda a TV, mostra todos os berratos. Prometendo voltar amanhã, claro, e ver que o Cerro Velho espacial não atrapalhava o seu banho. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Fala mais isso. Não, eu estou vendo isso também, acho que essa história, não vou falar um específico para mim, ela também é assim a parte da minha, essa dela. Muita coisa, eu estou vendo. Ela tem um nome, não sei. Não, está na época, mas para mim, para mim, os telesornais, de uma maneira geral, eles estão muito carentes, muito carentes, muito ingestados, muito figurões. O que você falou aqui no começo, todo mundo olha para o mundo quando você vê, e acho que ele é aquela coisa e tal, tudo que ele falar é fundamental, nada. A gente fala... O que você falou aqui? 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 Tem um ser humano ali. Ele não é um boneco que apresenta o jornal. Quando você abriu o guarda-chuva, fala... Ele tem um ser humano, que maravilha. É ótimo. Muito sério. O William Bonner, que falou com o seu amigo, ele se solta mais do Twitter. Você chegou a acompanhar um... Ele vai virar assim... Ele, ele, na convivência, ele não tem mais... Ele, na convivência, é uma figura muito espiritual, é uma experiência profissional fantástica. Eu acho que precisava tirar mais dele, da parte do Manoar, como tirar de todos os índices. Aliás, nós somos mais apresentadores do que antes. O Âltera interage mais, se filma mais, interfere mais. Muitas coisas, pela causa da planilidade de apresentação. Ele pode me ter claro que você vai ver que o filme, mas o filme não é importável. Olha lá. O que você falou aqui? O negócio é uma luta que mais repete, mas é uma coisa que não interage, isso é sério mais. O que você falou aqui é que ela é a primeira apresentadora que eu me recordo de um tradicional nacional que tem sotaque. Porque, ainda entendo nesse assunto que o âncora é o movimento, é um budozinho pra apresentar notícia, é o âncora que não pode ter sotaque, ele tem que falar e tal. E ela tem aquele sotaque de balónia dela, assim, né? Ela sente na sua voz de você, na verdade, você não é isso. Você tá dizendo, você tá dizendo que é a primeira apresentadora, âncora, enfim, de telejornais que tem sotaque. Nacional. O que você, você é daqui de São Paulo, eu sou do Rio, enfim, mas se você perguntar os nordestinos, claro, os nordestinos, todos os seus jornais da vida, sempre tiveram sotaque. O que você, você é daqui de São Paulo, eu sou do Rio, enfim, mas se você perguntar os jornais da vida, sempre tiveram sotaque. Alguns de secrets dos peruca, já de Caume... Os da 100% Tão paixão, foianks... Não, eu sabia que o Moreira não era peruca... Do'velein não era peruca? Não, tem pra mim, thingapel Neo, mas até pra mim o que ele ia fazer de uma pequenais de pneu, pega a peruca dos vacarias, totalmente esportados, pregadasados, tirados... Não é isso? Não, não, não. Chatei nem sempre se voar cabeleiro, igual o Conibon. O Conibon. Opa! Agora, eu sei, porque me falaram que você é meio metido acatilista. Não. Não sabe. Minha vez que eu me intervalo, você fica ali. Durante o jornal. Durante o jornal. Porra, quem não vai saber? Porque eu adoraria. Quem sabe? E você... Ai, eu tenho uns alguns canetinhos. Eu tô aqui. Estou reprisos. Agora vamos fazer o que ninguém está. Certação ruim. Agora deu rapidinho. Agora deu rapidinho. Agora eu ganho retirlessness. sherặs. Campos, muito de campos. Menos 18. Re gauche da gente em S 노� Влад, ve a gente caminhar, theoretical defense. Ve ounch팩 agora na volta da gente inscrição para eles. Agora, só isso o Caatedral da Isabel. Vamos lá, vamos ver quem ganha. Olha só, o tempo está acabando, o tempo está acabando, o tempo está desenhando, o que será que estão desenhando hoje? Ai, 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 eu não sei, eu não sei. Será? Já pode ser um elefante? Será que é um elefante ou será que é uma tromba? Olha só, vamos ver o Danilo olhando, parece que está aqui. Pé! Oi! Ei, olha aqui! Quem é? É o coach na praia? Vou lançar um cartulho, tá claro. Ah, é o coach! Eu vou lançar um cartulho, tá claro. É o coach na praia de casa. É o coach na praia de casa. E o coach na praia de casa, ele tem que ir a bater na igreja. Se você não gostou, pode parar. É o coach na praia de casa. Eu quis fazer vermelho, porque o coach estava bastante fã, não é verdade? Gostou? Agora dedica. Dedico. Mas eu gosto de ficar buscando e... E a gente faça uma caricaturazinha ou outra, que estão brincando, né? Durante o jornal mesmo. Pode contrair, é visto? Em casa eu estou achando que aquilo está no ambiente mais toreno do mundo, mais compenetrado do mundo. Então, o mundo não é bem assim, não. Rola muito. E eu acho que você é muito divertido e muito simpático. Tchau, tchau, tchau.